Eu vou colocar o último ovo e você pode misturar. Oi. Meu nome é Jeff Aldridge. Eu sou o polígamo. Bom dia. Atualmente sou casado com duas lindas mulheres, a Vanessa e a Charisse. Bom dia, como vai? Vá bem, obrigada. Eu acredito que a minha família ainda não parou de crescer. É, vamos tentar preparar todo mundo. Eu amo muito minhas duas esposas. E quando eu conheci a Vanessa e a Charisse, eu fui sincero, dizendo que a minha família ia ser maior do que o normal. Desculpa, amor. Ele achou minhas orelhas de novo. Então estamos ampliando a nossa família e permitindo que ela cresça enquanto Deus nos permitir. Alguém quer fazer a oração? Eu quero! Da Alinar? Faz a oração pra gente? Pode fazer. Eu conheci o Jeff numa festa e falei, uff, quem é esse cara? Ele era muito bonito. Eu tinha 22 na época e ele 44. Amém. Amém. Obrigado, filho. Normalmente eu não me interessaria por alguém tão mais velho. Mas ele é tão jovial que a diferença de idade nunca foi um problema. A personalidade dele é muito calorosa. Eu te dou comida daqui a pouquinho, tá bom? Eu quero! Você não quer? Eu quero! Tá bom, você quer então. Eu tenho três filhos com o Jeff. Um mais velho é o Dan, e depois vem a minha filha Zara, e depois o Sebastian. E tem mais um a caminho. Como que fala pra Vanessa por ter feito o café? Obrigado pelo café. Obrigada pelo café. De nada. E obrigada pela ajuda, pessoal. Eu não fui criada numa família poligâmica, mas no fim da adolescência e depois dos 20 anos, eu me senti atraída por isso. Eu comecei a pensar... É, esse é o estilo de vida que eu vou escolher. Charisse, quer dar meia fatia de pão pra Serenity? Seria ótimo, obrigada. Mãe! O que você quer? Quer torrada? O Jeff e eu temos quatro filhos. Daniel, Dalinar, Misty e Serenity. Eu conheci o Jeff quando eu tinha 18, eu acho. Nós éramos cozinheiros num acampamento para jovens. Então a gente se conheceu na cozinha e passou o fim de semana trabalhando juntos. Foi divertido. Daniel, toma cuidado na hora de servir a sua água, tá? Eu fui criada no estilo de vida poligâmico. Sempre foi muito natural pra mim. O meu pai tinha duas esposas. A gente adorava a companhia, era ótimo. Deixo o queixo em cima do prato. Eu tinha decidido anos antes de encontrar o Jeff que eu queria uma família plural. O que vai fazer hoje, Dalinar? Vai construir alguma coisa de Lego ou brincar com os blocos, talvez? Uma coisa que eu gosto bastante no estilo de vida poligâmico é que quando uma garota namora um homem que é casado, ela pode ver que tipo de pai e que tipo de marido que ele é. De que cor eles são? E eu vi que ele era um homem muito família. Foi isso que me atraiu nele e eu acabei me apaixonando. Bom, eu vou trabalhar. Tenham um bom dia e obedeçam suas mães. Quando eu voltar, a gente brinca de esconde-esconde. Eu quero! Tá bom. Até mais. Bom dia, meu amor. Tchau. Somos uma família bem normal. Todo mundo se ama, mas por acaso tem mais uma esposa. Tchau, pai. Nós já saímos com várias mulheres, mas nenhuma delas deu certo por um motivo ou por outro. Elas acham o estilo de vida complicado demais. Ou então elas não combinam com a gente. Charisse? Oi! Recentemente uma amiga me apresentou pra alguém na internet. O nome dela é Melina. Por enquanto estamos só conversando, mas estamos ficando bem empolgados com ela. Te amo. Eu te amo. Até mais tarde. Na busca por uma nova esposa pra expandir a família, nós sabemos que vai haver problemas, decepções e uma grande mudança. Eu sei que eu gosto da Melina e eu acho que ela tem muito potencial. É uma loucura pensar que a Melina pode virar outra esposa. O papai tá chegando. Vai lá, todo mundo, se esconde. Lígia, se esconde. O papai tá chegando. Aqui embaixo. Na nossa casa tem dois quartos grandes. Eu fico com a suíte principal em cima e a Charisse com o quarto no térreo. Mas o resto da casa é compartilhado. A gente tem uma sala de estar comum, uma cozinha comum. Alguns dos nossos filhos dividem quartos, outros têm quartos próprios. Depende do que é melhor pra eles. Mas eu acho muito bom os nossos quartos ficarem bem longe. Por uma questão de privacidade. Misty, por que você não vai se esconder? Oi, amor. Oi? Mãe! Achei você... É, ela não quis se esconder. Que cheiro bom. O que tem pra comer? Eu tô fazendo fetutinha Alfredo com camarão. Fui criada nesse estilo de vida, mas as minhas mães moravam em casas diferentes. Então, dividir a casa com outra esposa foi uma coisa nova e eu tive que me acostumar. No que diz respeito a dividir o marido, nós achamos melhor alternar as noites com o Jeff. Quando eu tô com o Jeff, a Charisse faz o jantar naquela noite e o café da manhã. Assim a gente pode dormir mais e relaxar. Aí, na noite seguinte, a gente troca e eu faço o mesmo por ela. Eu acho isso incrível, porque daí eu só preciso me preocupar em fazer o jantar e o café da manhã e limpar a cozinha uma vez a cada dois dias. Oi, gente. Hoje, eu vou te pegar. Normalmente, nós passamos muito tempo juntos em família. Achei o Daniel. E as crianças sempre podem curtir o pai, não importa com qual das mães ele esteja naquela noite. Como tá todo mundo hoje? Jeff. Oi. Você pode ficar com a Serenity enquanto eu termino o jantar? Claro. Muita gente pergunta pra Vanessa e pra mim sobre ciúme. Como vão as coisas? A gente não sente mais ciúme com frequência, mas às vezes acontece. Precisa de ajuda? Sim, é claro que nós sentimos ciúmes. Mas eu sei que ele é o homem que eu quero. Ele é um bom pai, ele é um excelente marido. Então, eu prefiro ter um marido incrível e dividi-lo com algumas pessoas do que ter um marido medíocre só pra mim. Pessoal, o jantar tá quase pronto. Se quiser... Hora da janta. Todo mundo pra mesa. O que a gente procura em uma futura outra esposa? Alguém que possa ser uma esposa pro Jeff e uma amiga ou companheira pra mim e pra Cherise. E que possa ajudar a criar os nossos filhos. Mas pra ser franca, não vamos encontrar alguém que seja tudo o que a gente sempre quis. Porque eu não sou tudo o que o Jeff sempre quis. Então... Eu sou. É. Pode continuar, desculpa. Viu que eu tenho que aturar? Legal. Parece uma delícia. Parece delicioso. Uma amiga me apresentou a Melina pela internet recentemente. Ela mora no Michigan. Nós temos muito em comum. Quando eu descobri que ela tava interessada em um estilo de vida plural, eu fiquei muito empolgada pra ver no que podia dar. O que a gente faria sem essas crianças? Ah, eu podia fazer bastante coisa. Minha vida seria bem mais chata. É, seria assim. Agora que a Melina é uma possibilidade, você gosta dela e a Vanessa ainda não teve chance de passar muito tempo com ela, então ela não sabe. Eu falei bastante com ela, então estamos empolgados pra seguir em frente e ver o que acontece. Que bela dança interpretativa, hein, amigão? Como é camarão, me dá vontade de dançar também. Pronto, gente. Acho que tá conectado. Estão prontos pra conversa? Ah, sim. Acreditamos que os nossos casamentos vão durar pra sempre. E isso acaba colocando muita pressão na busca pela pessoa certa pra nossa família. Não estamos tentando encontrar um bom relacionamento só pro Jeff. Estamos atrás de uma outra esposa que seja boa, combine e seja compatível com a Vanessa e comigo. Vamos lá, eu recebi uma mensagem e ela tá pronta. O Jeff e eu estamos falando com a Melina faz bastante tempo e a Vanessa ainda não teve a chance de falar com ela. Então vamos ter a nossa primeira conversa com a Melina e estamos todos empolgados e nervosos. Lá vamos nós. Você vai conhecê-la. Já tava na hora. O Jeff e a Cherise estão muito empolgados com isso. E eu não sei exatamente o que eu acho. A ideia dela poder virar outra esposa é uma loucura, porque é um papel enorme na minha vida pra sempre. Então eu acho que tem um pouco de pressão aí. Será que eu vou gostar dela? Será que não? E se o Jeff e a Cherise adorarem ela e eu falar... Chega mais perto pra ela ver todo mundo. Vamos ver. Alô? Oi. Oi, Melina. Ai meu Deus, estamos cara a cara. Como é possível? É uma loucura. A tecnologia é incrível. É, isso é demais. Fazia muito tempo que eu esperava por isso. Não. Melina, você conheceu outra família poligâmica ou conhece alguém que vive desse jeito? Eu tenho alguns amigos. Então, isso é familiar pra mim. O processo de cortejo é o seguinte. Ela corteja a família por algum tempo e quando estivermos prontos pra dar o passo seguinte, aí ela sai com o Jeff. Só os dois. Eu sempre quis uma família grande e eu sei que com um estilo de vida poligâmico tem crianças em toda parte e tem também mais amor na família. Quais são as suas grandes paixões? Quais são as coisas que você gosta e que te motivam? A minha paixão é a natureza. Eu gosto de qualquer coisa, de jardinagem, a fazer trilhas. Se eu tiver ao ar livre, então eu tô feliz. Eu acho isso ótimo porque eu gosto de curtir a natureza, mas não sozinha. Então, seria muito legal se a gente pudesse fazer umas trilhas juntas, por exemplo. Eu acho que a Melina é muito sincera. Eu acho que ela tem os pés no chão, parece fácil de conviver e ela tem um sorriso lindo. E o que levou vocês a tentar encontrar uma nova pessoa pra família? Vocês podem responder primeiro. Eu acho que cada pessoa traz talentos diferentes pra uma família e é bom ter duas esposas na família pra cuidar das crianças e fazer o que precisa ser feito, mas sabe, às vezes eles saem à noite e eu fico sozinha de novo, então seria legal ter outra amiga em casa pra fazer companhia. A Melina parece ótima pra mim, mas eu ando muito emotiva com a minha gravidez e tudo o que tem acontecido, então eu vou tocar as coisas no meu próprio ritmo se eu puder. A gente acha que a nossa família ainda não terminou de crescer. E o Jeff adora crianças, então estamos procurando uma pessoa que... Se encaixe na família. Alguém que se encaixe. Tivemos ótimas conversas. E eu tô ansioso pra seguir em frente, conhecer ela melhor. Eu acho que há o desejo de encontrar alguém que ajude a gente a crescer e alguém que a gente também possa fazer feliz. Então... Sim... 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 Ah... Eu tenho... Eu... Eu tenho... Tenho uma coisa que eu ainda não dividi com vocês. Ah... E que é... É meio importante. Ah... Versão Brasileira VoxMundi. Estão Brasileira VoxMundi. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... E aí